Mais um fim de semana violento em São Paulo. Uma criança de 10 anos foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre um bombeiro e bandidos na noite deste domingo. A criança não resistiu ao ferimento. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um agente penitenciário de 47 anos foi morto a tiros. Ao todo, nove pessoas morreram entre a noite deste domingo e a madrugada de hoje na região. Para tentar conter a onda de violência que atinge São Paulo, os governos federal e paulista discutem nesta semana o plano de segurança conjunto. Também neste fim de semana, uma policial militar foi assassinada na capital. Com isso, subiu para 90 o número de IPMs mortos no estado desde o início do ano. A policial foi baleada ao chegar em casa, na Zona Norte, na noite de sábado. Ela estava de folga e sem farda. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dois homens desceram de um carro e atiraram contra a PM, que levou seis tiros. Os suspeitos fugiram. Só nos primeiros três dias de novembro, quatro policiais militares foram assassinados na capital e região metropolitana. No feriadão, foram registradas pelo menos 17 mortes na Grande São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL